A cerimônia de abertura foi no ginásio Teodorico Guimarães, na noite da terça-feira. Participaram, além da comunidade, autoridades, lideranças políticas e delegações de 72 equipes de 28 núcleos do Estado. Os Jogos Escolares Bom de Bola são promovidos pelo governo do Paraná, através das Secretarias de Estado da Educação e Esporte. Os Jogos 2023 iniciaram em agosto e já passaram por 60 municípios do Estado. Nós já estamos aí com praticamente mais de 100 mil participações dos Jogos Escolares em 2023, que nós temos outras modalidades também. Só que a modalidade do futebol, ela acontece sozinha, em um evento especificamente para o futebol e ele acontece sempre no segundo semestre. Até o próximo domingo, as equipes de futebol se enfrentam na fase de grupos, quartas, semi e final. Esta é a primeira vez que dois vizinhos cediam os jogos. Isso para nós é uma satisfação muito grande, é a final do futebol feminino e masculino. Gratidão a Deus e desejar que tenham sucesso a todos. As disputas do torneio de futebol de campo serão realizadas em duas categorias, de 12 a 14 anos, ensino fundamental, e 15 a 17 do ensino médio, ambas no masculino e feminino.